Bora conhecer um pouquinho do bairro do Cibratel aqui em Itanhaém Essa praia linda aqui, bem procurada, bem frequentada e uma das mais valorizadas aqui de Itanhaém Espero que vocês gostem do vídeo Tá, agora tô chique Roda a vinheta Esse aqui é o bairro do Cibratel Que são as casas aqui, é um dos bairros mais valorizados da cidade Um dos mais bem estruturados e um dos mais antigos também, né? Tá bem próximo ao centro de Itanhaém Bastante comércio ali próximo na Avenida Peruíbe Que eu vou mostrar pra vocês também, que já faz ligação com a Praia dos Sonhos Tem na Rota dos Fundadores também, tem bastante comércio Depois vai ter o comércio ali do Belas Artes, que tá ali tudo junto Então é bem atendido aqui pelo comércio Fora que é próximo ao centro também, é só atravessar o rio A ponte ali já tá no centro de Itanhaém também Dá uma olhada aqui, bairro bonito Hoje é uma quarta-feira, tá? Dia de sol Ontem choveu bastante aqui, mas hoje até esse solzão gostoso aqui de Itanhaém Bem quente Chegando aqui, essa aqui é a orla do Cibratel Lá na frente é aquele morro que vocês estão vendo É o morro do Paranambuco Fica até o final do vídeo que a gente vai dar uma subida lá Vou mostrar a visão lá de cima pra vocês com esse tempo hoje Hoje vale a pena, que tá bem bonito mesmo Essa aqui é a praia, dá uma olhada Olha aí Escuta aí um pouquinho do barulho do mar, ó O pessoal brincando Olha aí Essa aqui é o Cibratel Aquelas pedras ali na frente Deixa eu tentar aproximar um pouquinho aqui pra vocês dar uma olhada Ali, ó Essas aí É chamado de Pocinho do Anchieta Vou dar um pulo lá agora pra vocês dar uma olhada como é que é Olha, pode ser que agora vocês escutem um barulho do vento É que eu tô bem na meia da praia aqui pra vocês olharem, olha A vista da praia lá pra orla Olha só Que maravilha Praia do Cibratel Tô indo lá no Pocinho do Anchieta Pra mostrar pra vocês mais de perto ali Essa maravilha aqui Muito bonito, muito gostoso, muita natureza Esse cheiro de mar maravilhoso, ô meu Deus Muito bom aqui Tô chegando lá T-T-T-T T-T Tchau, tchau. Isso aí, chegamos aqui, subi lá nas pedras agora, mas dá uma olhada aqui da parte de baixo, como é que é a focinha do antigo, olha que belezinha, olha que vista, fala sério, é um lugar muito gostoso aqui, dá uma olhada, vou subir lá agora, dá uma olhada lá da parte de cima, como é que é, olha isso aí, olha as ondas lá quebrando as pedras, vai, vai, deixa eu tomar cuidado aqui, que agora o chão é todo de pedra, para poder subir, é isso aí, aqui tem um caminho, melhor. Subindo comigo aqui, para vocês darem uma olhada, olha que maravilha, é muito bonito, é muito gostoso, mais pra cá, deixa eu poder dar uma olhada na cidade daqui, olha isso, Um 360 para vocês aqui, olha, dá uma olhada. É bem tranquilo, né? Deixar que o mar fala por ele mesmo, né? Olha que beleza, ali o Morro do Paranambuco, fica até o final que a gente vai subir lá para vocês darem uma olhada, eu vim aqui para as pedras no cozinho também, eu estava ali naquele pedaço do gramado e vim para as pedras, para mostrar um pouquinho mais desse lugar aqui, maravilhoso, né? E é isso aí, saiu da praia, que está ali no final da avenida, se virar a esquerda, ela está na praia. Essa aqui é a Avenida Peruíbe, no começo ela é bem residencial, já começam alguns comércios para cá. E ali na frente já vem a parte comercial aqui, da Avenida Peruíbe, daqui a pouco a roda dos fundadores, essa é a parte aqui de dentro mais comercial, fica até o final para vocês não perderem a vista maravilhosa, vocês vão ter ela no Morro do Paranambuco, hein? Garanto que vocês não vão se arrepender. E é isso aí, aqui já começa a parte comercial da Avenida Peruíbe, é aquela mesma vinda que eu mostrei ali um pouquinho mais para trás, que tem uma parte um pouco mais residencial, com algumas pousadas, alguns hotéis ali, um pouquinho aqui para frente, uns 5 minutinhos, você já está aqui, ó, andando, na parte comercial dela. E tem de tudo também, tá? Tem parte de refrigeração, tem açougue, tem bar, tem padaria, tem mercado, mercado, inclusive aqui no meu lado esquerdo tem um mercado bem grande aqui, farmácia. Essa aqui é a roda dos fundadores, que a gente vai entrar agora também, mas eu quero mostrar um pouquinho aqui da vinda Peruíbe e do comércio dela. Continua lá para frente, tá? Tem academia, tem igreja, enfim, aqui tem de tudo. Tá vendo? E agora a gente vai entrar aqui na roda dos fundadores, que também é uma área comercial boa também, ó, com chaveiro, autoelétrico, pastelaria, pizzaria, olha só. E aqui é um mercadão grande, o Crio, e ali na frente, onde a gente está chegando agora, já é uma parte comercial do bairro Belas Artes. Belas Artes, que faz fronteira aqui com o Sibratel e depois a Praia dos Sonhos também. O comércio atende todos esses três bairros, né? Na verdade, a gente está chegando ali já. E aqui já chegando no larguinho aqui do Belas Artes, mas, tá vendo? Já tem bastante comércio. Lá na frente tem mais comércio, com certeza, sabe? Tem uma avenida subindo ali, enfim, que vai ligar lá perto da rodoviária também. Isso aqui já é um bairro bem estruturado, né? É um dos bairros mais antigos de Itaien. Então, Cibratel, Belas Artes, Praia dos Sonhos, aí você vai para a parte do centro, enfim, lá para o Soarão, já são partes mais antigas aqui, né? O Gaivotas, que eu mostrei no outro vídeo, já é mais novo, vamos dizer assim. Também é bem estruturado, mas é mais novo que esses aqui. Também está chegando aqui, farmácia, pet shop, açougue, olha lá, tem uma igreja lá, a torrezinha dela ali. E é isso, olha, lá para frente, onde está indo aquela van, tem mais comércio para lá. Aqui também está a parte comercial, com sorveteria, hortifruti, está vendo? Olha, material de construção. E é isso aí. Vou agora me aprofundar no Belas Artes, porque o Belas Artes vai ficar para o outro vídeo, né? Até que a gente vai voltando agora para a Vinda Peruíbe, para a gente presentear vocês lá com aquela vista maravilhosa, para encerrar o vídeo. A gente já está indo lá para o morro, mas eu preferi antes dar uma... Vamos mostrar um pouco melhor aqui, a Vinda Peruíbe do outro lado, que a gente não veio, está vendo? Também tem bastante comércio. Pode deixar registrado isso aqui também, olha. Olha que bacana. Posto de gasolina ali na frente, material elétrico, colchão, olha, aquela academia de yoga, massagem, tudo aqui, olha. O ônibus tem bastante aqui, claro, está próximo ao centro. Então é uma área comercial bem interessante. Agora chega de papo, né? Vamos lá para aquela vista lá. Maravilhosa. Fica aí, aguenta aí que vocês vão gostar, tenho certeza. Isso aí, estamos subindo o morro. Só pegar a rua Ipiranga direto, direto, você vai acabar lá em cima do morro. Só estou passando aqui, só para pedir para vocês aí, se estão curtindo o vídeo aí, está gostando, se inscreve aí no canal, dá essa força para a gente, tá bom? Estamos subindo aqui o morro. Já volto com vocês com a visão que eu prometi. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Valeu a pena esperar até aqui. Olha aí, chegamos no alto. Morro do Paranambuco. Tem quem chama de Morro do Pernambuco também, mas o nome é Paranambuco mesmo. Do lado aqui é a Pedra da Esfinge, também é bem conhecido. Então, para quem jogar no GPS aí, Morro do Paranambuco ou Pedra da Esfinge, vai ser no mesmo lugar. Eu estou levando vocês para ver a vista daqui. Maravilhosa. Dá só uma olhada. Deve estar barulho de vento aí também, não tem problema, né? Estou no litoral, gente. Vamos se aproximar mais ali para vocês verem essa vista aqui. Presentear vocês com ela. E olha aí para quem esperou até aqui. Eu avisei. Esse lado que eu estou mostrando aqui fica a Praia dos Sonhos, enfim, o centro, vai indo lá para o Soarão. Dá uma olhada que maravilha de vista. Olha isso. Fala se não valeu a pena esperar, hein? Fala a verdade. Olha isso. Aqui já fica onde vai até a Praia dos Caiposos. Estou lá na frente daqueles morro lá já em Peruíba. Está vendo? Coisa linda, hein? Fala a verdade. Olha que chegando um pouco mais perto. Estou esperando aqui no fundo, olha. E aqui é a vista um pouquinho mais do outro lado agora. Está vendo? Para lá é a Praia dos Gaivotas. Aquelas pedras ali embaixo. É o pocinho do Gancheta, onde a gente estava um pouquinho mais cedo, no Cibratel. E aqueles morros lá no fundo é o morro do Guarulho já em Peruíba. E esse daqui, olha. Mais um pedacinho para vocês verem aqui. Olha que maravilha de mar. Deve estar ventando aí para vocês também, né? Olha isso. Aqui é uma plataforma. Olha isso. Lindo demais, né, gente? Muito lindo. É isso aí. Com essa vista maravilhosa aqui atrás de mim, a gente encerra esse vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte aí. Não deixe de se inscrever no canal, não. Dá essa força aí para a gente, tá bom? Beijunda! Tchau, tchau.